Olá, bem-vindo ao nosso curso Liderando a EBD, o papel do superintendente na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na aula 3, é o momento da gente colocar a mão na massa. Então na aula de hoje a gente vai começar a conversar com vocês sobre como que eu vou organizar de fato, vou tirar do papel tudo aquilo que eu já planejei para agora a execução da Escola Bíblica Dominical para que ela possa acontecer. E aí eu criei um método aqui que eu quero apresentar para vocês que é baseado na sigla POED. Aqui vocês estão vendo a sigla POED. Ela significa planejar, organizar, executar e delegar. Planejar, organizar, executar e delegar. Se você seguir essas dicas, com certeza você terá uma Escola Bíblica Dominical de sucesso. Hoje nós vamos trabalhar no primeiro ponto, planejar. Bom, nada pode ser feito sem planejamento. A vida é feita de planejamento. Deus, quando criou todas as coisas, ele planejou. A Bíblia diz que ele criou tudo no seu tempo. No primeiro dia ele criou tais e tais coisas. No segundo dia ele criou tais e tais coisas. Ele criou o primeiro ambiente, ele criou a galáxia, criou o universo, criou todas as coisas. Só no sexto dia que ele vai criar o homem. Por quê? Porque ele planejou, ele fez o seu planejamento. A Bíblia diz que Jesus foi sacrificado por nós antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa, porque ele planejou. Deus planejou tudo na nossa vida. Até quando o homem cai em pecado ali, em Gênesis, Deus já tinha tudo preparado. O cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Agora, se Deus planejou, por que nós não podemos planejar? Por que nós não queremos planejar? Então, você que é superintendente ou que quer ser superintendente, precisa entender o papel do planejamento. Tá bom. E o que você precisa planejar então? Já que eu já sei que tem que planejar, mas vou planejar o quê? Número um, o currículo. O que é o currículo? Toda escola bíblica dominical, ela tem o seu currículo. Ela tem as matérias que serão lecionadas. Se você está me assistindo, que é de uma igreja que não é viriada, há grandes ministérios que já adotam o seu próprio currículo. Você que é pastor ou superintendente, você que escolhe junto com o seu pastor, qual é o currículo. Então, você vai determinar, vai se sentar, vai organizar. O que a sua igreja vai estar aprendendo naquele trimestre? Ah, vamos aprender sobre santificação. Não, vamos aprender sobre a adoração. No seu trimestre, vamos aprender sobre o livro de Gênesis. Isso chama-se currículo. Ok? Bom, para você que faz parte de uma denominação que usa as revistas de escolas bíblicas dominical, você já não precisa preparar o currículo. Por quê? Porque ele já vem pronto. Então, cada denominação dessa tem a sua própria revista. Aquela revista é o currículo. Ali, você já recebe todo o currículo que vai ser dado, porque ele tem lição 1, lição 2, lição 3 e o conteúdo que vai ser ministrado. Então, o superintendente tem que planejar. E aí você pode pensar, mas se já recebo a revista, eu não preciso planejar o currículo. Não, precisa planejar o currículo. Por quê? Porque você não vai planejar o conteúdo. Porque a sua revista já traz. Mas você tem que pegar um calendário e colocar isso no calendário para ver as datas que vão ter festas na igreja. Então, não vai ter EBD. As datas que são feriado. Talvez não tenha culto. As datas festivas, como Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. Tudo isso entra no calendário do currículo da IBD, porque você precisa planejar. Você precisa fazer o seu planejamento. Lembrando que depois que você fizesse o seu planejamento, só depois que você fizesse o seu planejamento, é que os professores poderão fazer o deles também. Então, por isso que o superintendente é aquele que senta junto com o pastor e vai planejar esse seu currículo, vai planejar a Escola Bíblica Dominical, nesse caso, o seu trimestre. Bom, o que ele vai planejar também? O conteúdo. O conteúdo que vai ser ministrado. Como eu falei com vocês, se ela é independente, o pastor escolhe o conteúdo. Então, você tem mais mesmo assim, você tem que precisar planejar. Ah, vamos falar de salvação. Então, temos que sentar, estudar e verificar qual é o conteúdo que vai ser feito. Então, nós que já usamos as revistas prontas, já temos um bom caminho andado. O trabalho já está praticamente feito. Por quê? Porque a gente já recebe o conteúdo, já recebe o currículo já pronto. Mas tem um ponto do planejamento que é fundamental, que eu quero também inserir aqui nesse contexto, que é o que é escolher e treinar os professores. Dentro do planejamento está também a escolha dos professores. Você precisa escolher cada professor que vai estar nas classes ministrando. Isso é tarefa sua. Não são os professores que se escolhem ou que se elegem para determinados cargos. Mas isso passa pelo superintendente da Escola Branca Dominical. Então, você vai olhar para a sua Escola Branca Dominical e você vai já para o próximo trimestre iniciar o seu planejamento. Essa pessoa vai ficar em tal classe, essa irmã vai ficar na classe tal, esse irmão vai ficar na classe das irmãs e aí por diante. Mas você precisa delegar isso antes, você precisa organizar isso antes e montar o seu corpo docente. Isso está dentro do seu planejamento. Depois que você montou o corpo docente, você precisa agora treinar esse corpo docente. Você não pode simplesmente chegar e mandar todo mundo para a sala de aula, vocês vão lá e dão a aula, está tudo certo. Não. Você precisa treinar. Então, você precisa ter reuniões com eles antes de começar o trimestre. Passar a sua metodologia, a sua visão, como é que você entende a Escola Branca Dominical. Qual é o desejo do pastor, o que ele entende também. Como é que vocês vão se organizar nisso. Ouvir os professores, que isso é muito importante. Quais são as suas demandas, você já os escolheu. Agora eles vão dizer, olha, eu preciso desse material, eu quero trabalhar com isso, com aquilo. Eu quero fulano para trabalhar comigo, eu quero ajuda nessa parte. Então, é o momento de você treinar os seus professores. Marque reuniões, então, periódicas até iniciar o trimestre, para que você esteja tudo ajustado para o início ali do trimestre, da sua aula. Porque tudo isso é importante. Uma outra coisa também que é importante você planejar, que está dentro do planejamento, é o início da aula, o primeiro dia de aula. Como é que vai ser? Você vai fazer uma classe única? Como é que organiza isso? E quando terminar o trimestre? Como é que vai ser? Terminar o trimestre de qualquer maneira? Não. Você tem que planejar. E aí, segue as minhas dicas aqui, né? Primeiro dia, sempre é bom você fazer uma festa, um café. Isso é interessante você receber os alunos. Isso é muito importante você, nesse primeiro dia, fazer essa acolhida, porque é o primeiro dia da sua EBD. Segundo ponto importante é você apresentar o conteúdo que vai ser ministrado. É tarefa do superintendente, ele mesmo, apresentar o trimestre, e não um dos professores. Apresentar o trimestre é algo que é inerente ao superintendente. Afinal de contas, o superintendente é o professor dos professores. É ali que ele vai dar a dica, a orientação, o caminho que vai ser seguido. Se não for ele, que seja o pastor, né? Afinal de contas, o pastor é o líder de todos os apartamentos. Mas na ausência do pastor, é o momento, no primeiro dia, do superintendente apresentar o trimestre. Então, é bom fazer uma classe única com os adultos e com os jovens também. Podem também estar juntos, se eles não estão usando outras revistas. E distribuir somente as classes menores, infantis e juniores, podem ir para as suas salas. Mas é importante que o superintendente seja aquele que vai apresentar. Uma das coisas também importantes, para finalizar essa aula sobre planejamento, é você entender que ele precisa também planejar o último dia. O que vai ser feito no encerramento? E aí, tem umas dicas interessantes. Acho que é legal você também fazer uma festinha, um café da manhã, um encerramento. Distribuição de brindes, sempre é bem-vindo. Entrega de certificados da IBD, escolher melhores alunos. Eu vou falar sobre isso ao longo do curso, né? Como fazer isso? Escolher melhores alunos, premiar os melhores professores. Certificado, isso é barato, dá para você fazer. Então, você tem que colocar isso no seu planejamento, o encerramento do trimestre. Você pode também chamar alguém de fora, um palestrante, né? Aproveitar esse momento e fazer um momento grandioso, importante. Afinal de contas, é um momento de louvor e adoração a Deus, porque mais uma missão foi cumprida. Um trimestre foi encerrado para a glória de Deus. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre a organização na Escola Bíblica Dominical. Até lá! Legenda Adriana Zanotto